ainda é tempo de festa junina na verdade agora é tempo de festa julina 2021 aqui na cidade de vicentina eu vou te fazer um convite muito legal porque além de você se divertir se divertir na sua casa com a sua família você pode ajudar a cidade vicentina olha eles montaram aqui nesse salão que é o salão de eventos aqui deles e aí tem todas as mesas aqui porque vão estar as mesmas comidas que você vai poder retirar no drive-thru que eles vão promover no dia 9 e 10 de julho e também 16 e 17 de julho aqui na cidade de vicentina você passa com seu carro e pega o que você comprar e reservar antes eu vou falar com esses caras que é presidente da cidade de vicentina esses cara que vocês prepararam para esse ano para esse ano nós vamos ter aí as comidas típicas né de festa junina cachorro quente lanche de pernil curau milho verde vinho quentão vinho quente são as comidas típicas dessa época mesmo e é o segundo ano de drive-thru né segundo ano de drive-thru lembrando bem drive-thru por atendendo as recomendações da saúde da vigilância sanitária mas não deixe de desprestigiar o nosso evento vem ajudando vocês estão montando ainda que o evento mas ele vai ficar pronto então para os dias 9 e 10 como já havia dito 16 e 17 a pessoa reserva antes sim a reserva tem que ser antecipada telefone quatro cinco dois três 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 cinco oito vocês querem uma coisa muito legal e bonita que eu vi foram os idosos trabalhando também para ajudar e fazendo as lembrancinhas fazendo atividades aqui para o evento para festa julina exatamente no rotineiramente nós temos atividades mas agora né deu esse esse plus fazer uma lembrancinha para vocês que vem colaborar com a gente tá vendo minha gente ó você ajuda se diverte na sua casa com a sua família com os quitutes típicos dessa época do ano lembrando mais uma vez ficar o telefone quatro cinco dois três 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 cinco cinco oito tem maneira melhor de ajudar vem aqui ajuda a cidade de Vicentina e se divirta E aí E aí E aí